São cem anos de histórias São cem anos de histórias Forteira seu azul vento infinito Secretário que encanta a maioria Chega! Chega! Cheguei! Fizem forte nesse chão Pra cumprir minha missão Desde menino Na fé Nas festas de Dólios Pé Nos engenhos volta a cruz Hoje o samba nos conduz Também lá tem outro patamar A escultura popular Amanha está no samba Salve nossos padroeiros Peço, Senhor! Ora, ei, eu Amanho, Oxum Oque, Aró Peço, meu Senhor Peço proteção Pro nosso padrinho Que obedez-se a lição de campeão Ora, ei, eu Amanho, Oxum Oque, Aró Peço, meu Senhor Peço proteção Pro nosso padrinho Que obedez-se a lição de campeão Paulinho Paulinho Lindo Nossa trajetória Brasil A verão de glórias O cheiro das Vem de campeão Paulinho Tem samba nas leias A lua foi churada Churada tanto Encontro de areia Que o que a lua foi churada Que o peio da congaíla Que clara cantou A palma da paz também voou Gosto, crime, gosto E subiu o calor A cabajera Levantou a muleia Nesse canal A voz celestial São cem anos de história Azul e branco e glória Cem anos de história Vinte e dois Vinte e dois Vinte e dois Vem de meio de lá Vem meu olhar Varejá No voo Pega a meia E subiu o seu azul Vem de infinito Centenário que encanta Amadureira O amor de veio de lá Vem meu olhar Varejá No voo Pega a meia Pega a meia Vem de seu azul Vem de infinito Centenário que encanta Amadureira Cheguei E vem forte nesse chão Pra cumprir minha missão Fez de menino A fé Nas festas de dores Que tem Que tem O que o samba Nos conduz Com ela Tem outro patamar A escultura popular Amade em meio do samba Salve nossos padroeiros Nosso senhor De verdade Amadei eu Amadei o seu Oquei amor Deus o meu senhor Amadei o seu Se o samba Nosso maldito Que ouve a vence A lição de campeão Amadei eu Amadei o seu Oquei amor Só peça O meu senhor Peço proteção Pro nosso padrinho Que ouve a vence A lição de campeão Linda Eu queroândrense Brasil A heresia Grande Mãe Cumprir As Está Keiros Só peço É Que minha A mãe chorando, a mãe chorando O povo já olhou A mulher ainda Que já é cantor A pombada foi seu brinco Pois o crime vai esforçar E subiu pelo Renato a baixada Mesmo a espécie de ar Nesse caravão celestial São cem anos de história Azul, branco e glória Cem anos de história Vinte e duas vitórias O amor de meio do ar Vendeu a galvarejá No voo, carrega a bandeira Porteu ao seu anjo Veio de grito Cem carário quinto O amor de meio do ar Vendeu a galvarejá No voo, carrega a bandeira Porteu ao seu anjo Veio de grito Cem carário quinto Vendeu a galvarejá Aqui se é por galvarejá No voo, carrega a galvarejá No voo, carrega a galvarejá